. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. De Maria do Céu! Sou gente doida! Ô Carreira, tu queres ganhar o meu Lamborghini? Jesus! Jesus! O carro não anda, voa! O carro é lindo! Bato muito! Acordei agora! Se a primeira corrida é sempre assim! Aaaaaaah! Esquecem-me para os amantes! Estamos a acabar! Aí está a fogo! Uhuhuu! Foguetes para o primeiro lugar! É! Tem direito a foguetes todos! Espetáculo! Os gajos estão lutando! Olha! Pós-carreira! Só pós-carreira! Pós-carreira! Dabug! Hehehe! Mas espero que tenham gostado! Deixem um vídeo curto aqui do Unifosped Offline! É! O que é que vamos ganhar aqui? Olha! Tu tens de razão! Não é mal! Não é mal! Não é mal! A sabe-me! Deixa o like! Subscreve o canal! Porque tchau!